Edinho, esse tipo de estratégia de caminhadas no centro da cidade em São Paulo, vocês acreditam que isso traz de fato convencimento do eleitor, pode gerar votos para os candidatos tanto em São Paulo quanto para Dilma Rousseff? Acredito que sim, é uma forma de você primeiro dar volume para a campanha, mostrar efetivamente que a campanha está presente, que você tem base social organizada e evidente que você chama a atenção da sociedade com uma atividade como essa e chama a atenção da sociedade principalmente para o debate político que tem que ser feito. Eu penso que é uma estratégia diferente, já que hoje aquela concepção de comício ela praticamente não existe ou está um pouco esvaziada. Eu penso que é uma forma nem tão eficiente como já foi no passado. E aqui é uma forma de você envolver a sociedade, envolver os setores organizados e também mobilizar a base social orgânica que as candidaturas têm para fazer a disputa de votos. E aí E aí E aí E aí E aí